E nós vamos conversar com o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Wagner Romão. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos e a todas. Wagner, ontem nós tivemos o anúncio da desistência do ex-governador João Dora, que retirou a sua candidatura à presidência da República, mesmo após ter ganho as prévias do PSDB. Não encontrou apoio no partido, também não encontrou apoio entre o eleitorado. Inclusive, o jornal, o site de humor sensacionalista, colocou uma manchete interessante, que era Dória desiste da candidatura à presidência, meses depois de eleitores já terem desistido dele. E, de fato, foi uma candidatura que não decolou, nem para pleitear esse espaço hoje bastante restrito da chamada terceira via. Como é que você viu essa desistência, Wagner? Olha, Glauco, realmente era esperada, embora a gente sempre... No caso do Dória, que foi um sujeito que entrou na política dando cotovelada para todos os lados, a gente achasse que ele poderia tentar manter, inclusive tinha ameaçado entrar na justiça para manter o resultado das prévias no PSDB. Eu acho, Glauco, que a gente tem que compreender essa situação em que o PSDB se meteu num contexto mais amplo. A gente pode fazer essa análise. O PSDB era um partido muito forte até mais ou menos 2012, 2014. Foi o partido que rivalizou com o PT nesse período todo, desde os anos 90 até os meados da década passada. E nós vivemos uma mudança importante no sistema partidário brasileiro, no resultado das eleições no Brasil, com o avanço da extrema-direita, o surgimento de outros partidos de direita e o deslocamento dessa centralidade que tinha o PSDB nessa rivalidade com o Partido dos Trabalhadores. O PSDB hoje é um partido muito menor do que foi nos anos 90. É um partido mediano, com representação mediana ali na Câmara dos Deputados. E o que ocorreu, então, é que Dória acabou se colocando como primeiro, como prefeito, fazendo uma disputa ali naquela ocasião, em 2016, com o André Matarazzo, que era um antigo tucano. Deslocou o André Matarazzo para o PSDB, do partido do Kassab. Depois, em 2018, houve toda essa situação com o Geraldo Alckmin, que tinha sido padrinho do Dória em 2016. Ele conseguiu prevalecer, conseguiu conquistar o governo do Estado na aliança Bolsa-Dória, o que também já o fez conectar-se com esse campo da extrema-direita representado pelo Jair Bolsonaro. E, mais para além disso, o passo seguinte, que teria que ser essa união do partido em torno dele, em nível nacional, ele não conseguiu dar, ele não conseguiu fazer. O que aconteceu é que ele se enfraqueceu. Mesmo a vitória dele, em 2018, aqui no Estado de São Paulo, contra o Márcio França, já foi um deslocamento importante na aliança que havia entre o PSDB e o PSB aqui no Estado de São Paulo. Então, isso já foi um elemento desse enfraquecimento do próprio PSDB, não só no Brasil, mas no Estado de São Paulo também, que é o grande bastião do PSDB, que tinha aí o Estado de São Paulo, Minas Gerais, o Ceará e um pouco o Rio Grande do Sul como seus estados principais de atuação. Então, acho que o que se coloca agora é que o Dória, novamente, tentou enfrentar, tentou se colocar, protagonizar o partido, muito mais na força do seu dinheiro, financiou a sua própria campanha nas prévias do PSDB, mas ele não tem capacidade de articulação política nenhuma, até um histórico de traições e esse foi o resultado, esse resultado que se coloca agora com essa desistência, uma vez que ele via que não teria condições nenhuma de conseguir unificar o partido em nome dele. Agora, você lembra bem, Wagner, porque em 2018 já foi uma vitória difícil, a vitória mais apertada que o PSDB teve numa disputa ao governo do Estado. E o candidato João Dória já tinha essa pretensão de ser candidato à presidência da República no primeiro ano dele como prefeito. Então, isso representa também o fim das aspirações dele, mas dificulta demais a vida do próprio PSDB, que, como você ressaltou, de repente se tornou uma legenda mediana, de protagonista da política nacional a um partido médio, e que pode perder o governo de São Paulo, talvez nem passar para o segundo turno, no caso, se confirmem as pesquisas que concentram ali a liderança de Fernando Haddad junto com Tarcísio de Freitas e Marcio França tentando disputar um segundo posto? Exato, exatamente. Esse é o contexto atual, porque, veja, Glauco, como a questão do financiamento de campanha, o fundo partidário, o fundo eleitoral, esse financiamento público de campanha que coloca bastante recursos nas mãos dos partidos políticos, e acho que é um passo correto para a democracia brasileira, porque se não houver financiamento público, quem vai continuar mandando são os empresários, são aqueles que têm muito dinheiro, e aí o poder econômico acaba dominando tudo. Então, acho que é correto o financiamento público nas campanhas eleitorais. Mas o fato é que o PSDB teve que fazer uma escolha entre um candidato absolutamente inviável, que era o João Dória, e a possibilidade dele poder repassar esses recursos, encaminhar esses recursos, sobretudo para a candidatura do Rodrigo Garcia, que é um neófito, acabou de entrar no PSDB, mas é o último bastião do tucanato no Brasil todo. Os tucanos estão indo muito mal nas intenções de voto pelo Brasil todo, e tudo isso aonde eles conseguiram articular uma candidatura própria. Então, o que está acontecendo também é fruto de uma pressão dos candidatos a deputado federal, estadual também, e sobretudo ao tucanato paulista, que tenta, e acho que vai ser muito difícil, continuar fazendo com que São Paulo seja conhecido nacionalmente como Tucanistão. Acho que essa foi a tática também empregada para que a campanha do Dória não levasse recursos, não ficasse ali competindo por recursos, tanto com o Estado de São Paulo, como com relação a todas as outras candidaturas proporcionais do PSDB no país. E agora a gente vê uma situação de muita indefinição ainda, porque se, de um lado, uma parte do partido entende que deve ainda jogar força sobre a candidatura própria do Eduardo Leite, é engraçado que o Eduardo Leite renunciou ao governo do Rio Grande do Sul sem ter a clareza sobre para onde ele iria. Então, havia ali também uma suspeita, uma possibilidade de que houvesse essa pressão da cúpula do partido sobre o João Dória para que ele não saísse candidato. Mas há outro lado que quer embarcar, me parece, na onda de Simone Tebet do MDB. Mas a gente sabe também que muita gente do MDB já está nas candidaturas, seja do Lula, seja do Jair Bolsonaro. Então, é uma questão aí que me parece que qualquer candidatura que vá sair dessa unidade aí entre MDB, PSDB e Cidadania, se isso acontecer, já é uma candidatura que sai enfraquecida, porque os dois candidatos, pré-candidatos, Jair Bolsonaro e Lula, vão galvanizar, são polos de atração inclusive dos candidatos e candidatas a deputado estadual, federal e ao Senado. Agora, impressionante isso mesmo, né, Wagner? Porque o PSDB ainda está achado, mesmo com a desistência do Dória, com uma parte, como você ressaltou, querendo encampar a candidatura de Simone Tebet e outra ainda buscando emplacar o nome do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Não existe muita perspectiva de união nessa própria terceira via. E quando a gente vai analisando as desistências, né, aquelas pessoas que foram infladas como possíveis candidatos, percebe, por exemplo, dois ex-ministros de Bolsonaro, né, o Luiz Henrique Mandetta e o ex-juiz Sérgio Moro, também pessoas que apoiaram Bolsonaro no segundo turno em 2018, né, caso do apresentador Luciano Huck, também de João Dória e o próprio Eduardo Leite, né, João Dória é bastante, um apoio bastante entusiasmado a Bolsonaro em 2018. Então, a gente pode aferir também que essa dificuldade da terceira via a achar um nome é porque, na prática, a maioria dos postulantes são ou bolsonaristas arrependidos ou bolsonaristas envergonhados, Wagner? É, essa é uma boa visão, Glauco, envergonhados ou arrependidos, né. Eu acho que há, sim, realmente, uma desagregação, né, dessa figura, dessa base de apoio do Bolsonaro. Ele foi eleito com praticamente o apoio dos próprios militares, né, isso aí não se configura num apoio eleitoral, mas a força política que os militares exercem no país me parece que estava toda com ele e dessa massa que estava se articulando aí num campo lavajatista, né, num campo conservador, inclusive eleitores que estavam no campo do próprio PSDB em 2014, por exemplo, sempre estiveram no campo do PSDB e que encontraram no Bolsonaro essa vazão, né, essa possibilidade de uma candidatura aí, né, quer dizer, muito genuína no campo da extrema-direita, né, de um setor francamente conservador e que não tem medo de ser autoritário também. Agora, eu acho, Glauco, que, veja, a situação das pesquisas, né, que colocam Lula com muita força, já quase com possibilidade de vencer no primeiro turno, é o que as pesquisas estão indicando. Por outro lado, Bolsonaro, que tinha ali uma margem de mais ou menos 24%, 25% e que, com a saída do Moro, acabou tendo mais um avanço nas pesquisas, no que dizem as pesquisas, né. Isso já é um indicativo de que essas são as duas candidaturas mais fortes e que, se houver um segundo turno, devem ir para o segundo turno. Eu acho que isso está muito mais, Glauco, no que a gente pode chamar de economia política das campanhas. Porque, veja, as mudanças que ocorreram no sistema, no modo, no sistema eleitoral brasileiro, nas regras eleitorais, no modo como se financia a campanha, esse fortalecimento da própria Câmara dos Deputados do Congresso Nacional como um todo, na sua relação com o Executivo. A gente tem aí essa questão do próprio orçamento secreto, uma série de práticas que vinham ocorrendo já desde o Eduardo Cunha com as emendas impositivas, ou seja, que são aquelas emendas parlamentares que, obrigatoriamente, têm que ser executadas pelo Presidente da República, pelo Poder Executivo, que não era a realidade na década de 2000, por exemplo. Então, essas mudanças estão fazendo uma transformação no sistema político brasileiro, fortalecendo o Congresso e, sobretudo, a Câmara dos Deputados, que é onde ali, quer dizer, é a quantidade de deputados em uma determinada eleição que determina, eleitos pelos partidos, que determina o tamanho do fundo partidário, do fundo eleitoral, para a disputa das eleições. Ou seja, o que a gente está vendo é um processo em que cada vez mais a disputa presidencial é definida nos bastidores e nas negociações internas aos partidos e às frentes, às coligações, enfim, porque há muito mais do que havia antigamente um direcionamento de recursos e uma pressão dos próprios parlamentares que estão na Câmara Federal para que as suas candidaturas sejam privilegiadas quando dá repartição de recursos. Então, quando isso se combina numa situação em que um campo está muito definido em torno do Lula e o outro campo está muito definido em torno do Bolsonaro, a tal da terceira via fica praticamente inviabilizada. E apenas, talvez, uma candidatura de Ciro Gomes que é muito inflexível, que tem uma personalidade muito inflexível, embora ele esteja sofrendo pressões também do próprio PDT, que é o único partido, digamos aí, de centro, centro-esquerda, que não está se colocando nesse campo que Lula está galvanizando, está coordenando, está articulando. Então, acho que esse é o cenário que nós estamos vendo nesse momento na definição dessas candidaturas, tanto as presidenciais como aquelas também nos estados, onde a disputa também é muito forte e os partidos políticos, nessa grande fragmentação partidária, acabam optando por concentrar recursos nas disputas estaduais, como é o caso do que está acontecendo no PSDB com relação ao estado de São Paulo. E, Wagner, você falou no começo dessa resposta a respeito da questão do autoritarismo, de algumas personalidades inclusive aderirem com bastante desenvoltura a esse figurino, e ontem um documento de 93 páginas intitulado Projeto de Nação acabou mobilizando uma parcela dos militares, um documento que foi elaborado por alguns think tanks que são ligados às Forças Armadas, e, inclusive, nesse lançamento teve a presença do vice-presidente Hamilton Mourão e do ex-comandante do Exército Eduardo Villasboas, ao qual, inclusive, o atual presidente Jair Bolsonaro já atribuiu a sua própria eleição. Wagner, vindo ali às propostas, permanência no poder até 2035, fim do SUS, cobrança de mensalidades universidades públicas e outros pontos, há 10 anos esse tipo de texto seria até motivo de piada, mas agora a gente tem a presença do vice-presidente da República nesse lançamento e nós sabemos que esses militares têm uma interlocução muito grande com o Palácio do Planalto, e na esplanada dos ministérios mesmo. Wagner, a gente sabe que os militares nunca deixaram de participar da política no Brasil, mas hoje é tudo muito explícito, inclusive se fala nisso, até uma permanência no poder até 2035. Como lidar com esse tipo de ingerência no nosso cenário no contexto atual em que a gente já tem aí um cenário político tão conturbado? Wagner. Glauco, eu ainda não li esse documento, hoje acordei e vi essa notícia, é extremamente preocupante, Glauco, mas ele vem corroborar a análise que já vínhamos fazendo quando da eleição do Bolsonaro, colegas nossos que conhecem mais profundamente o campo dos militares e a relação dos militares com a política, já vinham alertando, a gente fez várias discussões, acho que a gente comentou aqui também várias vezes aqui na rádio Brasil Atual, aqui na TVT, sobre essa questão de que Bolsonaro não é um, não é, não fez um acordo com os militares posteriormente à sua eleição, ao contrário, Bolsonaro faz parte de um projeto político dos militares que foi sendo articulado internamente às forças armadas, dentro dos quartéis, dentro, enfim, dos clubes militares espalhados pelo país e essa cúpula sobretudo do exército. Então, acho que esse documento, ele, pelo que você está noticiando, pelo que eu consegui ler a respeito das análises que já foram feitas, ele expressa, assim, uma agenda política desse campo político que nunca foi desprezível no Brasil, muito pelo contrário, é um campo dos militares, é um campo de muito ordenamento daquilo que foram os momentos críticos do Brasil, da República Brasileira desde 1889. Agora, o que é terrível, se fosse algum grupo, seja empresarial, seja sindical, seja da sociedade civil, dos movimentos sociais, enfim, a gente teria muita tranquilidade, acho que é importante que setores da sociedade brasileira pensem em projetos para o país. O grande problema é que os militares detêm o controle das armas, detêm o monopólio da violência, junto com as polícias, as polícias nos estados, eles são aqueles que controlam a força, o uso da força no nosso país. Ora, se esse grupo que detém o controle da força está se arvorando a permanecer no poder por mais 10, 15 anos, a grande pergunta é eles vão respeitar os resultados das eleições? Essa é a grande pergunta. Então, eu acho que a pressão que nós, enquanto sociedade civil, enquanto universidades, enquanto mídia, imprensa, temos que fazer com relação a esse documento, é essa, é se os militares vão respeitar a democracia e vão respeitar o resultado das eleições ou se eles vão embarcar nessa, num segundo capítulo da aventura bolsonaresca, que pode levar o país de novo a um regime autoritário, a um regime dominado pelas forças armadas. Eu acho que é extremamente preocupante, é até as palavras faltam, porque a gente já está falando de extremas preocupações já há algum tempo, desde que Bolsonaro se elegeu e continuou num processo de campanha política explícita e contínua desde o início do seu governo, e questionando o modo como as eleições no Brasil são organizadas à moda do que fez Donald Trump lá nos Estados Unidos. Então, acho que é extremamente preocupante, não seria ruim se não fosse exatamente o grupo político, o grupo social no país que controla o uso das armas e que deveria se manter ao largo do processo eleitoral no Brasil e deveria apenas cumprir aquilo que estabelece a Constituição, que é a defesa do país contra agressões externas. É lamentável e extremamente preocupante, Glauco, o que está nesse documento tem só ainda um elemento, como ele se articula também com essa pauta neoliberal, fim do SUS, privatização da saúde, portanto, a defesa do pagamento de mensalidades nas universidades. Eu vou ler com atenção esse documento e espero que a gente possa discutí-lo em breve também, Glauco. Maravilha, Wagner. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil atual de hoje. Valeu, Wagner, até a próxima. Um grande abraço do Glauco e a todos, a todos que nos escutam também. Abraço. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Wagner Romão. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.